Oi meninas, adivinha a maquiagem de hoje? Estamos na época de... de quem sabe, quem sabe, quem sabe? Carnaval! E a opção de hoje, ela é aquela opção pá, sabe? A opção de chegar e parar, é ela. Ó, tudo colorido, tudo brilhando, tomara que vocês gostem. Então, vem comigo para aprender a fazer esse olho. Olha isso! Ele é um cílios todo colorido, um olho rosa e roxo e um super delineado. Gente, quando a gente pisca fica muito engraçado. Mas vamos lá, vamos aprender a fazer. Essa opção, se você não colocar esse olho todo colorido assim com esse cílio, dá para usar ela até no dia a dia mesmo. Ela não... A pessoa conseguiu enfiar o lápis dentro do olho, ela acrimejando muito. Adorei esses cílios. Então, vamos lá, né? Eu vou utilizar hoje essa paletinha aqui. Vou mostrar para vocês. Essa paletinha. Eu acho ela magnífica em termos de pigmentação e variedade de cores. Já passei o corretivo na pálpebra toda, tanto na fixa quanto na móvel. E vamos lá! A gente vai utilizar a cor rosa da paleta. Deixa eu pegar aqui para vocês. Porque ela tem vários tons de rosa. A gente vai fazendo uma mesclagem de rosa, do mais claro para o mais escuro. Eu vou começar com esse rosa aqui. Ele é o E17 dessa paleta. Depois eu vou passar para esse rosa aqui, que é o E08. E por fim, esse rosa aqui, que é o E31. E isso vai ser o nosso côncavo. Quando se trata de maquiagem colorida, infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente tem que trabalhar muito o esfumado. Porque senão ele vai ficar uma coisa marcada, fica feio. Eu vou utilizar o pincel chanfra-côncavo, que é esse chanfradinho aqui, bem gordinho, para esfumar o côncavo. Vou começar com aquele tonzinho de rosa, o E17. E vou começar a aplicar ele. Bem onde o pincelzinho afunda mesmo. E vou levando em toda a pálpebra. Já vou subindo ele. Devo confessar que eu estou me divertindo fazendo essas maquiagens para o carnaval. Tirar um pouco da luz aqui, para vocês verem melhor. Esse rosinho tem um leve cintilância, muito pouquinha. Vou passar para aquele segundo tom de rosa, o E08. E já vou começar a intensificar a cor na pálpebra móvel. E ir levando a sujeirinha do pincel para a pálpebra fixa. Vou dando limpadinhas no pincel, para a gente ir trabalhando esse côncavo. Terceiro tom de rosa, o E31. Nesse, você pode carregar bem o pincel. Aplica dando batidinhas e depois já começa a esfumar. E isso a gente vai fazer em toda a pálpebra. Em toda. Até ele ficar bem rosão. Vou pegar esse pincel fofinho aqui. E a cor E01 da paleta. Que é esse aqui, tonzinho de algodão. Ele é um branquinho algodão. E vou passar no ponto alto da sobrancelha. E já vou esfumando, mesclando com o tonzinho de rosa. Esse daqui, ele é um algodão. Ele não tem brilho, ele é fosco. E já faz essa quebrazinha aqui, para não ter nenhuma marcação. Vou pegar esse pincelzinho de esfumar aqui, do kit profissional da Macrylan. Ser das naturais. E vou começar a intensificar. Agora, a gente vai começar a usar os tons de roxo. A gente vai usar esse tonzinho de roxo aqui. Que seria o E26. Esse tonzinho de roxo mais escuro, que é o E35. E esse tonzinho aqui, E32, que ele é um azul arrocheado, com fundinho de roxo. É ele que vai dar esse tonzinho escuro para a nossa maquiagem. E agora, a gente vai aplicando na pálpebra móvel. E levando para a pálpebra fixa. Só a sujeirinha do pincel. Vou para o segundo tom de roxo. Sempre a gente deposita maior quantidade aqui no cantinho externo. Depois de deixada a maior quantidade aqui, que a gente começa a levar... Para o resto da pálpebra. Não esqueça de depositar uma quantidade maior de pó aqui. Para a gente fazer aquela caminha, para a gente ir varrendo. Porque a sombra é colorida. Voltamos com esse pincelzinho aqui. Aquele primeiro tonzinho de rosa. Vamos fazer a junção aqui. A gente sempre vai ter que voltar com esse pincel, tá? Não tem jeito. Sobra colorida e paciência. Agora vamos pegar o E32. Que é aquele azul com fundo roxo. Vai depositando e vai subindo. Esse daqui é só na pálpebra móvel. Feito isso, volto com esse pincel aqui sem a sombra. E só vamos misturar. Cotonete limpinho. A gente vai limpar aqui esse cantinho. Porque a gente sempre suja. Só faz o recortezinho aqui com a mão bem leve. Quase pronto. Vou utilizar esse pigmento aqui. O nome dele... Apagou da tampinha. Mas ele é um pigmento importado. Eu tenho dele para vender também. E ele é muito lindo, gente. Muito lindo. Vocês não têm noção. Mesmo pincelzinho. A gente vai pegando esse pigmento. Olha. Vou mostrar para vocês aqui na mão como que ele é. Olha que coisa mais linda. Sem fixador, sem nada. Ele já fica. E vou aplicar ele somente na pálpebra móvel. Começando do canto interno. Porque a gente quer que intensifique mais a cor do pigmento no canto interno. E a sujeirinha que ficou no pincel. Então a gente dá uma esfumadinha aqui de leve, bem de leve. E só isso. Pensa que sombra rápida. Limpa a sujeirinha do pincel. Venho com aquele primeiro tonzinho de lilás que a gente pegou. E vou dar uma esfumadinha aqui, ó. Rente a linha d'água. Para fazer isso, eu gosto de olhar para baixo para não machucar os olhos, igual eu fiz do outro lado. Rente a linha d'água. Venho aqui com o meu pincelzinho e a base que eu utilizei. Dou uma limpadinha aqui na pele. Esfumo com o dedo. E já faço o recorte da sombra. Quase pronta. Ah, que coisa rápida. Já vamos fazer o delineado. Puxo aqui. Puxo aqui. Vira a cabeça assim um pouquinho de ladinha. Porque eu acho mais fácil fazer o cantinho interno se eu virar a cabeça um pouquinho de ladinho. Tchau. 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 E acerto todo o delineado. E pronto. Faço mais um recortezinho pro delineado ficar bem certinho. Lápis de olho da parte Queen. Em toda a linha d'água. Junto com o delineado. Ok. Cílios postiços. Hoje eu estou usando esses cílios aqui. Slom. Slom o nome dele. Colorido. Muito colorido. Parece aqueles negócinhos de árvore de Natal. Mas como a nossa proposta é carnaval, então pode. Olha só gente. Tanto que fica legal até sem ser pro carnaval mesmo. Eu gostei. Vou tirar as pontinhas. Cílios aplicados. Batom aplicado. Batom que eu estou utilizando é esse daqui. Batom tinta da linha Menal. Long lasting. Longa duração. Dura 24 horas. Porque carnaval é dia de beijar. Todo mundo quer beijar sem sair batom. E ele é um laranjada fluorescente. Eu gosto bastante dessas cores fluorescentes. Essa linha tem dois tons fluorescentes. Esse rosa fluorescente e esse laranja fluorescente. Como a gente já está com muito rosa no olho, a gente colocou o laranja na boca porque é a cor do momento. Cores vivas, vibrantes. Então gente, o resultado é esse. Batom não transfere. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o joinha. E se quiserem me dar algum tipo de sugestão para as próximas maquiagens, é só deixar um box de comentários lá embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu estou amando esse cílio, gente. Muito massa. Muito engraçado. Um beijo. E até a próxima. Tchau.